No jogo de domingo, a matonense conquistou mais uma vitória. Depois de uma pausa no campeonato paulista da segunda divisão, o time de Matão entrou em campo contra o Cate de Itacoaritinga. Segundo o técnico João Batista, mesmo com o intenso trabalho que vem sendo desenvolvido, o confronto foi difícil. Jogo bastante truncado, Itacoaritinga dificultou bastante, a equipe que veio jogar fechadinho, jogando nossos erros, a equipe ficou um pouquinho ansiosa no início da partida, tivemos bastante dificuldade, normal, natural, mesmo porque a gente veio de um período sem jogos oficiais, e acaba quebrando um pouco aquela sequência, a gente sabia que nós íamos ter dificuldade, até pelo número reduzido de jogos treinos que tivemos nesse período, mas o importante é que a equipe soube ter paciência, não se desesperou e conseguiu fazer os gols, conseguimos a vitória e também a nossa classificação com duas rodadas de antecedência. Com essa vitória, há uma segurança maior em relação à classificação? Como que está? Não, é claro que a gente fica feliz por já ter conseguido nessa classificação, acho que é importante para te dar mais tranquilidade, mas o trabalho continua da mesma forma, mas eu acredito que a equipe não vá relaxar, a gente não vai permitir que isso aconteça, mesmo porque o campeonato está só começando, temos ainda aí um longo caminho a trilhar, então eu acredito que a gente vai conseguir manter o mesmo foco, nós temos dois jogos ainda para definir a nossa situação, nós estamos brigando ainda para ser primeiro, e o objetivo é esse, e temos certeza que a gente vai conseguir da mesma forma que vem fazendo, jogando com aplicação, com determinação, para conseguir o objetivo. Para o Meia Tatuí, responsável por um dos gols da partida, que voltou de uma lesão no joelho, a equipe teve um bom desempenho em campo. Sabíamos que o jogo ia ser difícil, e botamos em campo tudo o que nós trabalhamos, que é o estilo nosso, trabalhar a bola, e o mais importante foi que conseguimos sair com a vitória, que já foi um passo para a classificação. O próximo desafio da Matonense será contra a Inter de Bebedouro. Diferente dos outros jogos, a partida acontecerá neste sábado, a partir das três horas da tarde. É mais um jogo difícil, complicado. A Inter ainda está brigando, não definiu a situação ainda, temos aí duas vagas para três equipes, então é uma briga intensa, é uma equipe que está em segundo lugar, tem possibilidade também de chegar em primeiro lugar, e nós jogando em casa, é um confronto direto, podemos aí definir a nossa situação como primeiro já nessa partida, então a gente tem que trabalhar bastante pensando nisso. O técnico ainda fala da importância do apoio da torcida nos jogos. Nossa média de público aqui é ótima, a gente sabe que pode melhorar, mas é reflexo do que a equipe faz dentro de campo. O torcedor, ele vem, ele está incentivando, ele está acreditando, ele voltou a acreditar na equipe, no trabalho sério que está sendo feito, então isso é importante, nós sabemos que a participação dele é essencial, e tem certeza que sabe também, a gente vai ter um público muito bom aí para nos incentivar. Obrigado. Obrigado.